E sua moto fumaçando, mano! Ah, não, mano! Você fundiu o motor da minha moto! Ô, Tiki, vou fazer... Você tem um rastreador? Já zóia aí, já zóia aí, parceiro! Nossa, mano! Bagassou a moto do Tico! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, rapaziada! Deixa seu like, mano, e tamo junto, é nóis, hein, doidão! Rapaziada, meus parceiros, hoje, como vocês podem estar vendo, mano, a garagem tá como, meus parceiros! Tô aqui na casa do Tiki, hein, rapaziada? Dá um salve aí, ô, banguelo! Ô, Tiki! Tô, parceiro! Só no alongamento! Tá fazendo alongamento, é? Logo sua cara tá entrando na grama! É, né, Paulinho? Nossa! É, vem na minha maldade aqui, vem! O Paulinho logo dando uma marretada em você, rapaz! Logo acertei as pregas do rego do Tiki! Ah, prega! Ó, esses papos seus aqui, parça, não conheço esses papos, não, entendeu, João? Vixe, rapaz! Você vem aqui, ó, que eu te dou aqui, ó! Fica aí, viu? Para com isso, vagabundo! Ô, Tiki! Tá louco? Tá louco, hein, rapaz? Tá louco o quê, João? Você tá louco, hein? Tá chapando eu sei lá, Lúcio! O que que é que você achou esse vermelho aqui? Ah, nóis achou aí, né, parceiro? Tá ligado! Parece a minha? Parece a sua! Que era a minha? Sabe onde nóis achou essa moto aí? Num beco, filho, lá embaixo, mano! É mais logo roubada essa moto! Eu quero a minha parte! Quem achou a moto foi eu, João! Quem achou foi o Naitude, eu, você e o DS! Eu falei, ó, a moto tá lá, ó, a moto tá lá, ó, a moto tá lá, tem a moto lá! Sai fora, rapaz! Você é louco, hein? Mas, ô, é o seguinte... Ó, a moto! É o seguinte, parceiro! Hoje, tá ligado, tem um parceiro que mora lá no interior, tá ligado? Que ele mexe com esses bagulho, hein, mano? Ele olha pra ver se tem rastreador, se tem alguma coisa, certo? Então, mano, eu dei um salve nele pra nós ir passar nele, ele falou, traz a moto aí pra nós ir dar uma vasculada pra ver se tem algum rastreador, tá ligado? E, mano... Vixe! Vamos tá metendo mais... Você tá chapando? Se tiver rastreador, você já vai na sua bota daqui, lá! Não, mas ele vai ver, né, bobo? Ninguém sabe! Vamos, vamos embora, vamos embora! Vai passar o scanner lá, vamos embora, vamos embora! Vai passar o scanner, bora, Paulinho, não tá na moto, filho! Bora, vambora, 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 porque agora... Ele tá conversando com as gatas, ele tá louco hoje, mano! Ó, ó o grau, toma! Ó! Ó, rapaziada, a gente estesou na braba, hein, mano! Rapaz, ei! Ó! Ó! Manda... Nossa! Manda o seu aí, Paulinho, pra me ver! Pera aí, deixa eu ligar o tal do Ibra Movic! Bicho, essa daí não manda ser um tal do Ibra, não, é? Não! Rapaz, mano, a minha lá também, a outra lá, a RM200, filho! Não manda também não, de jeito nenhum, meu parceiro! Ó o bichão, rapaz, mandando e quebrando, ó! De Tiger... É, Tiger o quê, Paulinho? 1.200! 1.200, rapaz, mano! Ó! Rapaz, oxi! Cê é louco, parceiro! Ai! Nossa! Vambora! Já caiu já na BR, ele de guim! Cê é louco! Foi! Vamos meter mais, ó, ó, ó! Pera que eu vou mandar um também, não é só vocês não! Fica aí, ó! Passando no meio de vocês dois também! Ah! Ah! Boneca! Nossa, ai! Rapaz, tem que ter cuidado aqui, hein, filho! Se não... Tá maluco, louco! É o quê? Tá maluco, filho! Maluco! Sai fora, rapaz! Tá desculpando! Aí, vai na minha RM200 aqui! Deixa eu ir dando um grauzinho! Vai, deixa eu ir aí! Eu me dando um grau nessa meota aqui, o verdadeiro! Vai na do Tico, Paulinho! Deixa eu ir na sua aí, parceiro! Deixa eu ir um pouco na sua aí! Por quê? Eu nunca andei na sua moto, mano! Isso, porque eu tô enjoado de andar na minha moto, tia! Ó! Já andei muito nessa aí do banguelão, já! Essa daqui, tá ligada a câmera lá, entendeu? Ela não... Não dá aquele bug lá, essa daí sim! Ó, ó, ó! Vai, Tiquinho! Manda mandando, x-tezona! Ó, ó, ó! Ó! Nossa, rapaz! Olha o tal do Nopedros, imagina, hein! É o Paulinho, parceiro! Ah, rapaz! Liga aí, ô Paulinho, pro Nopedros aí, parceiro! No caso, né, hein! Nossa! Pera aí, deixa eu ver se eu consigo mandar um! Ó, mano, essa daqui do Paulinho tem que parar e mandar, hein! Ó! Ó, rapaz, é o Neutrão! Camotona do bicho, meu parceiro! Cadê você aí, pô? Ah, Bimareca, eu cortei no grau! Tô aqui na frente! Vai, mete margem! Olha, aqui eu botei pra dormir, papai! Ai! Ó, sem a mão, Banguelo, Paulinho! Ó! Nós é ruim, fio! Nós é ruim, entendeu? Nós é ruim o cabelagem, pode raspar, pode raspar? Oxe, pode raspar aí, fio! É nossa mesmo, Chiquinho! É minha e sua, né? Ó! Cadê eu, Paulinho? É sua, parceiro! Ó os doiszão, rapaziada! É mandando e quebrando, hein! Ó! Ó! Fala que os dois tá de fileirinha! Ó! 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 Sem uma mão! Mas vamos mandando! O Paulinho falou que tá até com a garganta meia ruim hoje! Ó! Tô, parceiro! Vou parar a moto aqui pra você aqui, parça! Vai nela aqui, ó! Para aqui, ó! Para aqui, ó! Para aqui, ó! Parou! Olha, foi mal, parça! Para aí, parça! Olha, mano! Vai na do Paulinho aí! Vai na do Paulinho aí! Agora vou comer a traseira do Paulinho toda! Acompanha, acompanha! Você é louco, é? Ele tá escutando, viu? Ó! Ó! Toma! Ó! Olha! Ave Maria! Ó a cavucada que eu dou na traseira do Tico! Ó a cavucada! Rapaz, hein, doidão! Mano, vocês vieram, eu acho, que pelo lugar errado, hein, mano! Não tô conseguindo mais achar! Ah, não! Pode ir! Você é louco, velho! Você é louco! Lugar errado, tipo, tá chapando, maluco! Pode ir que eu encontro! Pensa agora a XTzona aqui não, filho! Chega, sobe! Nossa, Tiquinho! É pra cá! É pra cá, louco! Não! Segue eu aqui, bobo! Por aqui, ó! Então vamos aí, então! Olha, mano! Só não se despeço! A XTzona aqui não sobe não, de jeito nenhum, não, parceiro! Ó, Grazão! Vai, manda mandando! Ave Maria! Vai, toma cuidado, viu, bobo! Tag me 200! Quero ver se tu me pega, dependendo nas casinhas na cidade, tirar dentro! Ó! Toma! Paulinho passou igual um foguete agora, rapaz! Ó, a traseira do Tico moída! Moída! Rapaz, mano! Olha o carro de moída! Nossa, véi! Nossa, que bagaceira só, hein, mano! Isso! Espera aí, deixa eu ver se eu mando um! Ó, mano, nós estamos perdendo tempo, hein, parceiro! Vamos tá metendo marcha pra lá, fio! Vamos! Acelera! Eu sei que tá todo errado, parceiro! Todo errado não! Era por aqui o lugar mesmo, fio! Nossa! Olha, que bagaceira! Como Paulinho passou, véi! Paulinho passou, véi! Rapaz, ia chegar passou igual uma bala, Tiquinho! Cê tá doido, meu parceiro! Ó, ó! Ó, ó! Ó, ó! Não, ô Paulinho! Cê tá fazendo um bate... Nossa, derrubaram o cara, mano! Olha! Vai, manda mandando, fio! Olha! Você é louco, parceiro, você é louco! Vamos tá metendo marcha, fio! Esquece quem tá em nós aí na fita, parceiro! É o melhor lugar do mundo! É o melhor, é o melhor! É o melhor, você fala! Vai que eu tô acelerando, hein! Nossa, que retaboa, hein, parceiro! Olha! Nossa, véi! Aqui é bom de acelerar, hein, rapaziada! Mano! Aqui é bom, hein, parceiro! Olha! Cê é louco, Tiquinho! Vamos embora! Já vai devagar, hein, parceiro! Tem uma curva aqui, hein! Cuidado, hein! Cuidado, né? Porque a curva é traicilera! Nossa! Que que é... Nossa, para, para! Nossa, mano! Nossa! Acelera, acelera! Que ele tava mandando parar! Vai, vai, vai! Nossa, véi! Nossa, parceiro! Nossa, tem mais! Nossa, mano! Nossa! Rapaz, véi! Tem blitz em todo lugar agora, meu parceiro! Vamos embora! Vamos embora, parceiro! Nossa, Tiquinho! Nossa, outra aí! Outra aí! Outra aí! Não! Tiquinho tem, mas outra aqui, rapaz! Cê é louco, hein! Tiquinho, essa moto, parceiro! Encosta, encosta! Nossa, Tiquinho! Onde é que a gente... Ô, vamos intocar aqui nas matas aqui agora, tío! É aqui, fio! Aqui que o cara olha aqui o bagulho! É aqui, mano! Pera, pera, pera! Que eu vou embicar aqui por dentro das matas aqui, ó! Nossa, véi! Já encosta, parceiro! E agora? Eita! Logo pelo lugar errado que eu tô, meu parceiro! Cadê você? Nada! Vou passar! Aí, ó! Aqui! É por onde, Tiquinho? É aqui, fio! Que o cara olha, tío! Aqui, é! Para aí, é! Para aí, para aí! Para aí, para aí! Vamos dar... Mano! Deixa eu pegar lá o Scania e coelho aqui pra me olhar! Pera aí! Oxi! Eu vou... Nossa, pedrinho! 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 Que louco! Vem aqui, louco! Pera, pera, pera! Deixa eu fazer a volta da moto! O quê? Ih, Pedrinho! Nossa, Tiquinho! Sua moto fumaçando, mano! Ah, não, mano! Você fundiu o moto da minha moto! Ô, Tiquinho! Jóia se tem um rastreador! Jóia aí, jóia aí, parceiro! Nossa, mano! Bagaçou a moto do Tico! Você é louco, parça! Bagaçou! Oxi! Tem rastreador não, essa bomba, não! Tem não? Vamos fazer o seguinte aqui! Olha! Nós achamos agora um esconderijo, tá ligado? Eu vou deixar ela intocada aqui, ó! Pera aí, pera aí! Deixa eu subir aí! Tira suas motos daí, vai, pra mim passar! Nossa, bagaçou! Agora a moto vai ter que ir empurrando! Pera aí! Eu vou deixar a moto aqui! Nossa, me filmaram! Eu vou deixar a moto aqui, já que não tem ninguém! Eu vou na do Paulinha aí, hein! Demorou! Eu vou ficar de pé! Vai na garupa, né, bubo! Mas não dá? Vai sim! A do Tico aguenta! Joga um pouquinho de água no motor dela aí! Não dá aí, não dá aí que eu vou nela! Pode deixar! Nossa, véi! Empurra ela aí, Paulinha, moto do Tico! Ah, vai tacar gasolina na minha moto! Vou tacar gasolina! Beleza! Taca gasolina lá não! Muta, Paulinha! Rapaz, meus parceiros, mano! Vocês não estão entendendo que loucura que esses caras, rapaziada, mano! Esses caras são muito doidos, rap! Então, mano, vou estar encerrando esse videozão por aqui, certo, mano? Espero que vocês tenham gostado do videozão! O telular já tá pitando, mano! Acho que é bem o DS mandando mensagem pra nós, fio! Certo, rapaziada? Então, mano, passando com a rapaziada que ajudou aí, mano! Certo? Até o próximo videozão! Tamo junto, é nóis! Falou, valeu e fui!